Se você quer e precisa solicitar o seu auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária no INSS, neste vídeo, então, vou te ensinar como fazer isso aqui pela internet de forma rápida, simples e totalmente gratuita. Mas antes, já peço para você deixar o seu curtir, também se inscrever em nosso canal e ativar o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas como essa. Assim, também, vocês me ajudam a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber disso. Pessoal, primeiramente, para quem não sabe, o auxílio por incapacidade temporária ou também chamado de auxílio-doença é um benefício da Seguridade Social do INSS para aquelas pessoas que comprovarem por meio de uma perícia médica estarem por mais de 15 dias seguidos incapazes para o trabalho ou atividade habitual de forma temporária. Então, é muito importante, durante a perícia médica será avaliado o benefício devido, se vai ser temporário auxílio-doença ou caso seja de maior gravidade, então será concedido o auxílio por incapacidade permanente, também chamado de aposentadoria por invalidez. Este pedido é iniciado totalmente pela internet, você não precisa ir ao INSS, durante a análise você poderá ser chamado para uma perícia médica. Então, não quer dizer que ela vai ser obrigatória, pode ser até que o médico do INSS já homologue os documentos do médico particular que vocês já juntaram. A pessoa que esteja doente e incapaz para o trabalho ou atividade habitual é que pode utilizar esse serviço. Então, para nós darmos entrada no nosso pedido, vamos clicar em iniciar. Aliás, vou até deixar o link dessa página do Governo Federal na descrição e no comentário fixado do vídeo para vocês. Depois de vocês fazerem o login com a conta gov.br ou de acessarem o aplicativo Meu INSS, nessa tela vocês vão colocar aqui incapacidade, lembrando que o auxílio-doença é também chamado de incapacidade temporária. Vocês vão até benefício por incapacidade, vai aparecer essa opção serviços disponíveis e então vocês vão clicar aqui, pedir novo benefício. Agora basta vocês lerem essas informações e clicar em avançar. Nesta etapa nós teremos que completar os dados para a criação do nosso pedido de solicitação do benefício, colocando a identificação e os contatos do titular. Vocês vão clicar nessa pleta, vão clicar em avançar para prosseguir. E agora vocês vão completando essas informações, colocando e-mail, celular, entre outras coisas e clicando em avançar. Continuando em dados do pedido, vocês vão selecionar uma das opções de quem é o solicitante. Na situação é o próprio titular requerente do benefício. Se for um procurador, por exemplo, um advogado, vai clicar em procurador do titular requerente. Se for um representante legal, por exemplo, um curador ou tutor, vai clicar em representante legal. Eu vou agora clicar em avançar. Vamos então selecionar o tipo de incapacidade que estamos pleiteando, o benefício. Esse da temporária, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio doença. Estou ciente que durante a análise será avaliado o tipo de incapacidade devido. Pode ser até que seja convertido em permanente na aposentadoria por invalidez. A pessoa estava presa em regime fechado na data da incapacidade? Não. Houve acidente de trabalho? Vocês vão marcar se sim ou não. Vou colocar na opção aqui que não. Categoria do trabalhador na data do afastamento? Se é contribuinte individual, empregado, desempregado? Vocês vão marcar a opção. A pessoa ficou sem trabalhar a partir da data do afastamento do trabalho ou da atividade habitual? Vou colocar aqui sim. E aí vamos clicar em avançar. Nesta parte agora, nós teremos que anexar um documento médico, um atestado, laudo ou relatório, indicando a doença ou o acidente sofrido. Então vocês vão clicar aqui para anexar e também juntar um documento de identificação oficial com foto, frente e verso. Pode ser RG, pode ser a carteira nacional de habilitação CNH, pode ser a carteira de trabalho. Vocês vão ter que anexar em PDF com tamanho de até 5 MB, sendo que o máximo total permitido é de 50 MB. Na sequência, em trabalhos e contribuições, vamos clicar em avançar. E agora vocês vão clicar em declaro que comprei todos os vínculos do CNIS e clicar em avançar. E por fim, pessoal, basta agora vocês selecionarem a agência do NSS e local de pagamento mais próximo de vocês. Vocês podem colocar aqui o CEP ou então digitar o município de vocês ou abrir essa opção de minha localização e depois só confirmar o pedido para que então vocês acabem dando a entrada na solicitação do benefício de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, se isso foi útil para vocês de alguma forma, não se esqueçam de deixar o seu curtir, também de se inscrever em nosso canal e de ativar o sino para receber notificações. Ou com alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Meu muito obrigado e até a próxima!